Música Amor próprio é um exercício diário e difícil. Agora imagina isso na nossa geração. Com redes sociais, Instagram, a gente se comparando o tempo todo com corpos perfeitos que muitas vezes nem existem, né? Os filtros estão aí pra nos mostrar. Hoje eu e a Manu... Oi, Manu. Hello, people. Estamos com a Bia. Oi, Bia. Oi, pessoal. A Bia tá tímida, mas ela faz outras mulheres ficarem à vontade com o próprio corpo. Porque ela é fotógrafa especializada em fotos femininas. Não necessariamente fotos sensuais. Exatamente. A fotografia é ampla e não só sensual quando se trata de mulheres. Ela também pode ser fotografia feminina em diversas maneiras, diversos estilos. Quando que você falou, não, a Bia, pra quem não sabe, ela era fotógrafa de fotos normais, gerais? Sim. O que você fazia? O que você fotografava? Eu fotografava no modo geral, ensaio de família, casamento, eventos. E era uma coisa assim que eu fazia, pelo amor da fotografia, mas não era uma coisa que eu sentia à vontade. Aquela coisa que você olha e você fala, meu Deus, eu amo muito fazer isso, sabe? E quando eu comecei a fotografar algumas amigas, eu falei, não, pera, eu acho que é disso assim que eu gosto, sabe? Porque a reação delas de falar, nossa, cara, eu tô muito linda, tipo, me deixava lá em cima, eu falava, não, é isso, é isso. É essa a minha satisfação. Exatamente. Aí foi onde eu decidi entrar na fotografia feminina, aí fazer a especialização. A Manu é fotógrafa também. Você também é. Também. Só que eu já... Eu deixo as coisas a falar no ar, mas pra ter a surpresa. Do nada. Você já pensou em fotografar? Eu sou, eu sou. Já pensou em fotografar mulheres, assim? Fotografar mulheres, sim, ser fotografada, não. Por que não? Jura? Nossa, imagina, eu não gosto. Ah, mas ela vai fazer. Não gosto nem a fazer. Por que não, mas ela tem, ela tem fotos sensuais, sensuais. Choca. Mas era pra fazer propaganda, foi outra coisa. Ah, mas você tem. Agora pra fazer pra mim, não. Eu servi de portfólio pra muitas amigas que começaram, mas assim, eu fazer porque eu quero, porque eu gosto. Eu gosto de ver as outras pessoas, acho um resultado maravilhoso. E é o que ela falou, a reação das pessoas quando vem a foto é maravilhoso. Eu não vejo a hora, eu tô ansiosa. Eu tô. Tá piscando, tá piscando. Eu tô ansiosa. Chega, final de semana. Chega, não. E é só dia 13. Não, quando esse programa for pro ar, eu já vou trocar minhas fotos. Vocês vão lá no Instagram ver. Me dar um biscoito. Alguém ia falar assim, é um biscoito. Ai, eu quero. Bia, mas assim, você faz fotos femininas com meninas, mulheres e tudo mais. Você já fez ensaio em você? Sim. No caso, eu treinei muito bem a minha mãe. A minha mãe é quem faz as minhas fotos. Então, eu também no Instagram, eu preciso, é um negócio que eu tenho na minha cabeça. Eu preciso me abrir, me mostrar pra poder encorajar outras meninas. Então, eu não sou aquela fotógrafa que fica mais na minha, que espera as outras. Eu já sou a que coloca no lugar e fala, vamos todo mundo fazer a mesma coisa. Porque eu tô fazendo, né? Exatamente. Eu quero que... É um incentivo, né? Exatamente. Pega um exemplo, sabe? Sim. E aí, eu treinei muito bem a minha mãe pra, tipo, me fotografar, sabe? Eu nunca fiz ensaio desse jeito, do que a gente vai fazer. Eu não sei se eu vou ter coragem. Não é coragem, mas eu acho que até pela minha profissão, de falar, nossa, olha eu aqui, né? Eu vou tirar uma pra mim. Não, mas eu quero... Eu não. O fazer, eu não tenho problema. Eu não tenho problema de ficar de biquíni. O negócio é postar, né? Eu não tenho problema de ficar de biquíni. É a questão do postar. Do postar. E, tipo, assim, querendo ou não, eu trabalhei muito tempo com jornalismo diário, que é um negócio mais... Fechando. Não que o que eu faça hoje não seja sério, mas, tipo, eu tenho muita fonte, eu tenho uns entrevistados meio da área da economia, uns advogados, umas polícia... Uns bombeiros perdidos. Uns bombeiros. E aí? E aí? Do nada. Do nada. Do nada. E aí vai ver você de cartinho. Mas eu só vou fazer o ensaio, porque eu já não tô mais na área mesmo. Mas é... Nem se fosse também. Eu acho que é bom. Hoje em dia, o pessoal tem muito preconceito com isso. Muito, muito, muito. E é uma coisa tão natural você se fotografar. Você não tá postando a foto pra ninguém. Você tá postando a foto pra você mesmo. Mas o pessoal é um pouquinho... Esse dia você postou um negócio que eu até printei depois. Até ia te mandar e esqueci. Que você postou falando que as fotos a gente tira pra gente. Exatamente. Não é um convite. Muitos homens pensam que é um convite. Exatamente. E na questão da autoestima, a gente precisa dessas fotos pra se amar. Pra gente se ver e falar... Poxa, tô linda. Só linda, né? Quem sabe você melhora, Larissa? Gente, eu não tô brincando. Eu tô brincando. Você acaba com a minha autoestima. Mas você vai fazer o ensaio da foto? Eu recupero. Ah, você tá vendo? Eu tenho os próximos pontos. Eu recupero. Tem que ficar de olho nas minhas amizades. Eu tô brincando. Como que é pra você, tipo, se ver nas fotos? Tipo, sua mãe que tira. Mas não deixa de ser um ensaio, né? Você faz sempre. Porque se fosse minha mãe que fizesse, você não ia falar Mãe, tô aqui. Vamos hoje. Bora, você não tá fazendo nada, né? Acabou a novela? Bora. Não é. Vai, acabou a novela. Bora, bora. Do SBT. Deixando bem claro. Ah, então. É assim. Eu me ver nas fotos, eu também fico naquela como toda mulher. Tipo, é que antes a gente tem aquela coisa. Nossa, como eu vou ficar nas fotos? Sim. Então, aí tem aquela parte da aceitação. Eu preciso pegar, ver as fotos. Claro, também igual qualquer outra mulher. Tira 555 fotos pra ficar boa em cinco, sabe? É aquela coisa. Não é? Nossa, eu tô perfeita, maravilhosa. Então, pra me ver nas fotos, ainda tem aquela coisa, sabe? De aceitação. Mas você tem... Sua autoestima é boa? Eita! Fácil de novo. Nenhum problema, gente. Acho que pergunta é difícil, né? Não, não é. Eu tava até, tipo, falando que não é muito... Gente, ela é linda. Pra mim, Beatriz, eu me olhar no espelho e falar, puxa vida. Mas em questão das outras mulheres, é uma coisa muito mais fácil pra mim, sabe? Eu exaltar outra mulher do que... É errado. Sim, porém, é muito mais fácil pra mim. Gente, que coisa doida. Porque a gente já fez um programa, uns episódios anteriores aí, que a gente falou de autoestima e cirurgia plástica, né? Eu falei do meu nariz, que eu não gosto. Inclusive, Bia, se a gente puder fazer uma maquiagem, tá? Fazer uma maquiagem assim. Não fazer foto de lábio, não fazer foto de perfil, né? Se você quiser me ajudar nesses ângulos aí, a gente só... Pega mais de lábio. Mas, realmente, gente, na fotografia tem tudo isso. Na fotografia, exatamente. Você chega antes, tudo do ensaio, a gente tem uma conversa. A gente senta, vê qual lado do seu corpo você mais gosta, qual lado do seu rosto você mais tira foto, qual lado você se sente mais à vontade. Não é aquela coisa, ai, tô aqui, não me... Faz o que você quiser. Exatamente, tem toda uma coisa, sabe? E o que você... É, você acha melhor. Que nem, quem tem o nariz não muito favorável, é que assim, eu parei de falar que é um defeito. Não é um defeito, é uma característica. Não é uma característica boa, não sei. Mas, tá aqui no meu rostinho. É fula. Só que, é... Eu sei o ângulo que ele não fica ruim. Sim, exatamente. A gente aprende, sim. Eu já aprendi, se eu engano vocês. Mas aí tá lá o link do meu, do programa, então não vai ver do jeito que é, né? É. O programa não tem filtro. Tem filtro. Cadê aquele... Foi sem querer, cadê o... Ô, Rold, cadê o... O negocinho quando a gente faz uma piada boa? Tudo bom. Depois você coloca. É. Por que você não tem vontade de fazer? Porque eu também não tenho... Ah, imagina, eu não tenho nem um pingo de autoestima. Nada, nada, nenhuma. Eu olho na foto e falo... Felícia. Tá bom, né? Deixa que eu tiro dos outros que é melhor. Não acredito. Ai, não. Não, amiga, não pode dizer assim, não. Não tem nenhuma, não tenho vontade nenhuma de fazer. Acho lindo, maravilhoso, tá? Foi fuçar no seu Instagram. Ai, que lindo. Lindo, maravilhoso. Eu falo assim, gente... Perfeito, mas... Não pra mim. Se fosse eu ali, já... Estrega a foto. Deixa quieto. Gente, mamãe, a gente precisa conversar. A gente precisa conversar com uma câmera na frente. Mas eu tenho... É o que eu tava falando. Eu tenho amigas que elas começaram no ramo da fotografia e partiram pra esse lado. Ah, dá, quero fazer fotos femininas e tal. Ai, vamos fazer umas suas? Ai, vamos. Ai, você fica assim, né? Tira 415 fotos. Ai, depois eu te mando e falo, nem precisa. Mas é engraçado, no Instagram dela tem mais fotos que no meu. Porque eu dou a louca às vezes. Eu arquivo tudo. Eu surtei esses dias. Surtei ontem. Surtei, apaguei tudo. Arquivei, né? Por que? Você achou... Não, porque do nada bateu uma crise. Falei, tô feia. Falei, sou feia. Falei, sou feia. E eu não quero que ninguém me veja. Exclui tudo. Gente, olha que loucura. Porque eu faço a mesma coisa. Gente, é muito do nada. Eu acho que eu tava de TPM. Então dá pra dar uma desculpa. Dá pra dar. Hoje a gente tá passando já de arquiver alguma, sabe? Mas junto. Eu arquivei tudo. Terrível. Gente. Por causa disso? E eu tô esperando as fotos novas. Ai, você vai bombar, né, Fih? Porque vai dar uma explosão. Tá. É. Ô, pergamos para os amanhã. Ai, eu quero logo. A gente muda a potência. É porque a gente fica fazendo na agenda, né? Eu queria antes, mas eu tenho que gravar com a Manu um outro programa. Que nem é comigo. Mas é... Ah, você vai... Não vai comer também, sou de raiva. Enfim. Tá bom, Manu. Eu venho com bom gosto. Mas, gente... É, é, é... Olha a Larissa. Deixa você ver. Mas esse negócio de se achar bonita é muito louco, né? Porque às vezes eu tô rolando lá no Instagram e eu tenho uma técnica que eu já ensinei vocês aí de casa. Não seguir quem não é o seu padrão. Tipo assim, não adianta eu seguir uma menina super gostosa porque eu não vou ser. Minha estrutura é outra, meu corpo é outra. Aí você... Aí eu olho no Instagram da menina e eu falo, nossa, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Aí eu vejo alguém com um nariz lindo e eu falo, nossa, gente. Mas é que esse estereótipo de pessoa perfeita foi criado pela sociedade de um jeito totalmente errado. Totalmente. Porque você tem que ser alta, tem que ser magra, tem que ter bunda grande, tem que ter seio, tem que ter o nariz bonito, tem que ter o cabelo comprido, tem que ter o cabelo comprido. E assim, você... Nem todo mundo se encaixa nesse padrão. A maioria das pessoas não se encaixa nesse padrão. Então você acaba ficando deprimida, eu falo assim, nossa, eu não sou... Por isso que eu não sigo. Eu não sou a blogueira fitness, mas ela só faz isso da vida dela também, né? Só que aí eu vou lá no explorar e aparece essas meninas bonitas pra mim. Fazendo jogando na sua cara. Não, eu vou comprar um negócio. Eu comecei a seguir a Bia porque uma amiga minha fez um ensaio com ela. Não acredito, não acredito. Pega a gente e a gente conversa sobre isso. Aí eu segui ela e falei, não, vou fazer. Só que aí não, eu tinha lá tão lá no... Eu parei de seguir, eu falei, não aguento nada assim, meu amigo. Não acredito. Você nunca reparou antes. Você não repara que eu parei de seguir, eu segui de novo? Não vi, não. Aí eu decidi de novo, eu falei, não, eu vou fazer. Faz. Porque aí você pensa assim, igual faz, e você? Não, eu vou trazer assunto. Porque aí você pensa assim, nossa, mas a menina tá tão bonita, eu não vou ficar bonita igual a menina. Claro que vai. E você também. Não. Para, não se coloque pra baixo. Tá vendo? Como que é louco. Não pode ter esse pensamento, gente, senão a gente fica louco. E como isso tá enraizado na nossa mente. Porque, gente, é um padrão que colocaram. Eu não preciso ter... Mas não precisa. Não precisa mesmo. Não precisa. Só que tem dia que eu acordo super bem com ele. Aí eu olho o dela e falo... É. A única coisa que eu não faria cirurgia em meu é o meu nariz. Você faria outras? Oxe, um peitinho aqui, uma bunda aqui, uma lipo, uma... Sério? Ou com força, fé e vontade. O único lugar que eu não faria é no meu nariz. Porque eu acho que, coitada, você vai afinar mais um pouco. Vou, não vou respirar. Porém, amiga, o resto... Vou dar um soco, né? Esse nariz dela vai ficar... Deixar de ser feio mais rápido. Aí dá pra fazer outra rima. Porque, gente, não tem condição o nariz dela. Obrigada. Agora é a vez dela ser babaricada, né? Espera aí. É aquele negócio, né, gente? Tipo, por mais que a gente... Por exemplo, ela tem nariz bonito. Mas olha a neura de outras coisas. Sim, exatamente. A gente não consegue ver uma coisa que a gente acha bonito na gente. A gente vai procurar os defeitos. E sempre vai procurar o que é melhor no outro, né? E sempre vai achar mais defeito. Sim, exatamente. A gente vai ver o que é melhor. Quando as meninas te procuram pra fazer ensaios, por que elas te falam? Que elas estão procurando por quê? Então, tipo, realmente a maioria é da autoestima. A grande parte, agora, eu não sei o que aconteceu, se foi essa quarentena, que loucura que virou. Todo mundo largou. É, eu também. Largou. Ah, tudo bom. Tá explicando o que ela vai fazer? Entendi. Não, não é por isso. Não fique se achando. Não é por isso. Não, mas é, tipo, há muitas meninas... Exatamente. Mas foi o motivo, exatamente. Não pra se mostrar pro rapaz ou pra, entendeu? Pra mulher ou pra falar pra qualquer pessoa. É pra falar, não, eu sou bonita. Pra se enxergar. Exatamente. Não, fui deixada porque eu sou feia. Não, pô, eu sou mulherão. E é isso, sabe? Não se colocar pra baixo. Porque, querendo ou não, é uma situação em que você sofre, você fica, tipo, triste. A sua autoestima cai horrores. Você acha que você não é suficiente. E a maioria das meninas me procuram realmente depois do término. Aí você tem, aí não é só, tipo, você não entra só com uma fotógrafa, você entra com uma psicóloga também. É uma loucura, assim. Como que é o ensaio? Tipo, tem menina que trava ou... Tem. Como que é isso? Então, a questão é, assim, tem muita menina que é tímida, mas tem muita menina que tem muita intimidade com a câmera. E sempre depende. A mesma coisa, eu pergunto pra você, ah, Lara, você tem intimidade com a câmera super? Beleza, aqui é o seu programa. Só que chega lá na hora, não é você que vai comandar. Quem vai comandar sou eu. Então, é uma coisa que talvez você fique mais, sabe, retraída. E é assim, tem muitas meninas que não fazem nada e, tipo, são super soltas. E depende muito. E aí, quando a pessoa já tá mais retraída ou que não consegue, a gente vê, assim, que a pessoa não tá num dia bom, a gente senta e fala, ó, vamos marcar pra outro dia quando a pessoa realmente não está se sentindo bem. A gente faz outra vez no seu tempo, mas sempre com conversa, com música, a gente vai agentando. E tudo dá certo, tudo dá certo. Você vai acompanhar, aí você vai acompanhar. Vai, vai. Aí você não vai fazer se tiver outra pessoa lá. Eu não ligo. E eu quero. E tu tá bom. E tu tá bom. Ai, eba. Pronto. Chega o tipo, é. Muita 13. 11 horas. Você tem que levar alguém que você se sinta confortável, que você não tenha vergonha. Porque assim, eu, a gente falou isso no outro programa, eu sempre tive muito essa negócio, eu sempre fui muito vaidosa. Só que teve um tempo, a minha adolescência e tal, que isso meio que me fez mal no sentido de não estou no padrão, não sou bonita como as outras meninas e tudo mais. Só que eu nunca fui uma pessoa tímida de, ai, não vou ficar de biquíni, não vou ficar de que eu sou sutiã. Eu não sou. Eu não ligo. Eu não ligo real, assim. Eu odeio praia, eu odeio botar biquíni, não detesto. Amo, amo. Não gosto nem a pau. Mas você vai comigo. Não, eu vou. Você. Ai, que legal. Ai, vai ser muito legal. A ansiedade, a ansiedade já. Eu quero pegar uma. Ai, gente, eu tô ansiosa real, porque... E o Instagram é um negócio que sempre me fez mal por um... Tipo, não sempre me fez, mas me fez mal por um tempo. Porque realmente, eu via coisas... Coisas... Porque a gente vem da geração que pegou o começo do Instagram, né? Então começou a haver filtros, as pessoas começaram a se montar e tal, e a gente talvez não entendesse naquele momento o que tava acontecendo. E isso prejudicou muito a nossa mente. Então, eu sempre briguei com o Instagram. Eu já excluí conta. Ai, não julgo. Eu já arquivei e desarquivei 300 vezes as minhas fotos. Eu já, enfim... Já desativei um trilhão de vezes, tanto que agora o meu Instagram me bloqueou. Ele só me deixa desativar uma vez por mês. É por mês. É, porque senão eu fico desativando. Se eu sumir, gente... Já sabe. Mas você vai fazer as fotos, você não vai sumir, né? Não. Eu quero minha foto de perfil. Eu preciso de uma foto nova de perfil. Ai, enfim... E aí, o Instagram sempre foi uma questão pra mim, tipo, de fazer fotos e tudo mais. E é isso. Agora não mais. Você fica amiga das meninas? Muito. Nossa, muito. É aquela coisa. Eu procuro antes, tipo, sempre ter uma conversa. Sabe? Na primeira semana é aquela coisa. Na semana que a gente vai fazer as fotos, a gente já vai... Nossa, vamos, né? Já vai tentando ter uma intimidade. Chega lá na hora, na coisa do vamos ver. Você pega amizade, elas se abrem, elas contam, tipo, histórias ou coisas. A mesma coisa, ó, na minha penúltima agenda, eu não sou daqui de Rio Preto, né? E eu tava lá sozinha na minha agenda. E eu peguei e acabei comentando, falando, nossa, tô morrendo de fome, acho que vou ter que pedir um lanche aqui mesmo, tipo, pra uma cliente. Ela falou, não, vamos sair pra comer à noite. E acabou que a gente fez amizade e saiu pra jantar à noite. Nós duas lindas e belas. Você percebe, trabalhando diretamente com... Porque, assim, hoje eu trabalho com só homem, né? Na minha equipe só tem homem. Mas você percebe que as meninas estão fazendo uma rede de apoio, tanto pra autoestima quanto pra outras coisas da vida. Estão se aceitando mais, se gostando mais, meio que deixando um pouco a rivalidade de lado, a rivalidade feminina. Sim, e, tipo, isso é bom e isso é uma coisa que eu prego muito. Não tem que existir, não deve existir rivalidade feminina. A gente tem que se amar, a gente tem que amar o próximo, a gente tem que colocar qualidades no outro, também se colocar, não se comparar, pelo amor de Deus. Não, isso é difícil, isso é a parte mais difícil. É. E agora, tipo, querendo ou não, o Instagram, como você disse, ele dá uma ferrada legal na autoestima da gente, só que ele também ajuda muito em outras questões, que no caso é eu me colocar no lugar de fala e outras pessoas ouvirem e entenderem o que é o que tá acontecendo, o porquê disso, sabe? Então, tem ambas partes, a gente só precisa extrair o que é bom pra gente. Exatamente, deixar de ficar... Sim. De ficar vendo só... É por isso que eu não sigo, tipo, eu sigo quem realmente me acrescenta algo. Porque senão você fica meio surtadinha. Com certeza. Ainda mais que você fica vendo aquelas mulheres bonitonas. Ai, eu não sigo. Não tem silicone. Ah, mas gente... Vai fazer o quê? Gente, e eu que nessa quarentena engordei 12 quilos. 12 quilos foi também um motivo de eu ter surtado. Falei, não, vou apagar todas as minhas fotos. Engordei muito. E é uma coisa também que, né, deixa a gente ficar a última lá embaixo. Pra mim sempre foi o contrário. Jura? Eu sempre fui muito magra. Eu sempre fui muito magra. Ai, meu sonho, meu sonho de princesa. Olha como é louco isso. Eu sempre fui muito magra, na época da escola e tal. E essa era a minha neura na época de escola e faculdade. Sim. E aí, quando eu saí da faculdade, que eu tinha tempo pra viver e tal, porque minha rotina era muito louca, eu comecei a engordar. Ai, falei, nossa, agora eu acho que... Inclusive, eu vou fazer as fotos justamente porque eu me engordei. Não acredito. É louco. Vai se aceitar mais. Lógico, eu tô plena no corpo que eu queria ter. Sim, desde sempre. Uma pouco de peito. A gente tem que pagar, né? É, isso aí é mais complicado. É, não só comendo eu não me resumo, não. Mas é isso, é muito doido, né? Sim. Porque, por exemplo, pra mim, é muito coisa da cabeça mesmo. Porque pra mim, um corpo mais cheio sempre foi mais bonito. Pra mim, o seu corpo é lindo. Ai, que piada. A gente jura, eu tô te falando sério. É cabeça, né, gente? É muita cabeça mesmo. Ai, não, eu tô na luta. Luta, comecei hoje. Comecei hoje. Comecei hoje. Hoje. Vou pedir uma marmitinha assim, tô na fé. Vamos ver. Mas é aquela coisa, né, gente? Você tem que emagrecer se realmente te faz... É, se te faz mal. Se te faz mal, não por pressão. Se você tá se sentindo bonito. Aí também é onde entra a autoestima, né? Você também não tem que fazer toda aquela aceitação, tipo, tudo praticar na aceitação. Você tem que aceitar o que te faz bem. Exatamente. No caso, ah, eu tô gordinha, mas eu não tô me sentindo bem. Então você não precisa se aceitar gordinha. Você pode fazer... Você pode muito bem melhorar. Ou aceitar, porque você não é ridícula, você não é feia. Até chegar lá... Exatamente. É um tempo, sabe? É tudo isso. E assim, é muito radical, né? Às vezes, ah, porque você tá magra, você tem que ficar magra, você não pode engordar. Ah, mas eu tô gordinha, mas eu quero emagrecer. Não, você não pode emagrecer. Tem que emagrecer de uma vez também, né? Ou então você não pode emagrecer, porque então você não tá se aceitando. Exatamente, exatamente. As coisas estão muito doidas. Mas sempre tem alguém que vai dar um palpite, né? Ah, você tá muito magra, nossa, preciso engordar. Nossa, você tá gordinha, né? Tem que parar de comer. Vai cuidar da sua vida. Não é mais fácil falar, nossa, como você tá bonita. Tá bonita, exatamente. Nossa, como você tá bonita, tá diferente. Porque às vezes a pessoa fala pra mim, nossa, como você tá magra, me elogiando, aí eu vou ficar tipo... Vou falar, nossa, eu tô parecendo um esqueleto. Exatamente. Não quero, né? Todo mundo sempre fala assim, ah, tem... Para, olha essa bunda. Ninguém... Eu falo, olha aí, minha bunda. Exatamente. Eu não quero ter minha bunda, sabe? A gente não sabe o que tá acontecendo na cabeça da outra pessoa, né? Exatamente, é. É coisas que eu vejo... E pra quem é bem magrinha, é o que mais pega. Tipo, nossa, como você tá magra. Eu escutei isso. Eu disse, tipo, todos os dias. Nossa, como você tá magra. Nossa, como você tá magra. E eu ficava tipo, nossa, eu não quero estar magra. Exatamente, é muito louco. Às vezes a pessoa acha que tá elogiando, mas não tá ajudando, né? Não, não. Não, não. Não está ajudando. Você não está ajudando. Não, não. É isso. É isso. É isso. Passamos o recado. Sim. Quer falar mais alguma coisa, Manoela? Não, tô certo. Eu vou dia 13, tá? Ah, é verdade. Bia, muito obrigada. Muito obrigada. Até dia 13. Até lá já vai ter saído esse vídeo no Instagram, queridos. A gente fala pro editor botar uma fotinha assim, pistola. Ah, é verdade! Não pode ser a de meu arroba embaixo? Não pode ser a de meu arroba embaixo? Pode ser a de meu arroba embaixo. Pode ser a de meu arroba embaixo? Pode ser a de meu arroba embaixo. Com certeza. Já põe meu arroba embaixo. Nossa, é verdade. Editor Paulinho. Pode pôr. Tá com essa... É isso. Bia, muito obrigada. Até dia 13. Tchau, Manoela. Até dia 13. Mentira, até dia 13. Mentira, até semana que vem. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Mais um Sem Filtro. Agora a gente tá com um convidado, tá? Muito mais dinâmico. E eu espero vocês pro próximo episódio. Um beijo, até mais. Se aceitem e... E é isso. E é isso. É isso. É o que ele falou. E é o que ele falou. E é o que ele falou. E é o que ele falou.